Música Bem vindos a mais um vídeo do Preston No programa de hoje eu vou pegar mais uma Salvat Dessa vez uma revista da Salvat preta, de capa preta Pantera Negra e a Fúria do Pantera São histórias clássicas do Pantera Negra As primeiras histórias dele que foram publicadas na Marvel de forma solo Fora dos Vingadores, fora do Quarteto Fantástico Com os solteiros do Don McGregor e vários artistas que vão passando no desenho e na colorização Ela vai reunir as edições 6 a 18 de Django Action São várias edições, mas são edições menores Elas não chegam a ter 20 páginas Tem mais ou menos 15 páginas cada edição americana A Django Action é uma revista lançada pela Marvel no finalzinho dos anos 60 Que pegava alguns personagens que tinham suas aventuras em florestas É o volume 2, já existia uma Django Action volume 1 Lá para os anos 50 com a mesma pegada E aqui, eu sei que as primeiras 5 edições Elas não tem o Pantera Negra O Pantera só vai aparecer a partir da edição número 6 Que é o que tem aqui nessa revista E a gente vai acompanhar justamente o retorno do Pantera Negra Para o seu país, para Wakanda Onde o Pantera vai ter que provar para o seu povo Que ele merece ser o rei de Wakanda Dos Estados Unidos, ele ainda vai trazer uma garota A Mônica E a gente, nessa história O McGregor, ele vai explorar um pouco de xenofobia também Partindo dos Wakandanos Que não gostam de ninguém De nenhum estrangeiro E isso vai ser outro Outro desafio Que o T'Challa vai ter que enfrentar Essas 12 edições Que a gente tem aqui Faz parte de uma De uma saga De um grande arco Que é justamente Do T'Challa tentando provar para a população Que ele pode ser o rei Ao mesmo tempo ele está enfrentando Um vilão O Eric Killmonger Que vai reunir diversos outros Vilões menores E dar poder para essas pessoas Afim de dominar Wakanda E até Conquistar outros países Nessas Nas revistas A gente não vê tanta tecnologia Pelo menos no início Ela vai aparecendo aos poucos O que a gente vê É uma Wakanda Bem mais Simples As pessoas vivem em aldeias Tem apenas o palácio Que parece O palácio A base de Tandera Dos Thundercats Que na verdade É bem provável Que isso aqui Essa O palácio do T'Challa Seja a inspiração Para a base de Tandera Para a base dos Thundercats No desenho dos anos 80 É bem parecido É uma história Bem legal Bem Bem De certa forma Ágil Assim Ele vai A cada edição Ele tem que enfrentar Uma pessoa Um vilão Diferente É Enfrentar Inclusive Pessoas Dentro do próprio palácio Que não são necessariamente Vilões Mas Eles fazem Algumas ações Contra o T'Challa Tentando proteger O próprio O próprio monarca Pelo menos A partir da visão deles E dá um certo dinamismo Dá uma Uma ação Desenfreada Ao longo de todas Essas edições Ele vai participar De conflitos internos Brigas Pequenas Até guerras abertas Entre sua Sua aldeia E outras aldeias Ao longo das histórias Mas O excesso De caixa de texto Que é típico da época Que é A gente tinha bastante Nos anos 70 Ele vai Tornar a leitura Um pouco lenta Então Você tem Uma certa esquizofrenia No texto Onde a gente tem Uma narrativa Rápida Um roteiro De bastante ação Mas ele é quebrado Pelas Incessantes Caixas de texto E Que Às vezes São redundantes Outras vezes Elas são Simplesmente Poéticas Que é até Interessante ler Mas Acaba quebrando A agilidade Da narrativa Que a própria Que o próprio Plot De guerra E de conflito Propõe Então Acaba Para quem não está Acostumado Ou está acostumado Com as Histórias Mais recentes Pode ser Bastante cansativo No entanto A gente pode Quem passa Por essa Atravessa Esse problema Ele apresenta Uma história Bem legal E umas histórias Com umas Experimentações Artísticas Aqui numa Numa versão Vertical Da revista Essa aqui é uma Arte do Rich Buckler Onde a gente vê O Pantera Negra Caindo numa Numa cascata E a cada quadrinho Mostrando O que está acontecendo Com ele Essa Essa ação se desenvolvendo Não simplesmente contada Uns outros Experimentalismos O Rich Buckler Também Aqui com a arte final Do Klaus Jansson Mostrando Esse é o título Da história O título Desse capítulo E a história Em quadrinhos Sendo contada Contada dentro Do próprio Das letras Do título E outras mais A cada Toda edição Americana Tinha uma Uma arte Dupla Uma página dupla Bem Bem interessante Bem Empolgante E muito bem Desenhada Então É uma história Que empolga É uma história Que Vale a pena Ser lida Embora Ela seja Uma leitura Bem lenta Por causa Dessas caixas De texto Eu acho legal Que O Pantera Negra Ao longo Das histórias E os plots Que são desenvolvidos Eles vão lembrar Bastante histórias De personagens Mais clássicos De floresta Como o Fantasma O Tarzan Só que Dessa vez Contado assim De uma maneira Mais certa Em Fantasma E Tarzan Eles têm Umas histórias Bem interessantes Porém Até por causa Da época Que eles foram escritos Pelas pessoas Que foram escritas Eram homens Brancos Na floresta Salvando Os homens negros Que Muitas vezes Eles eram Esses negros Nativos Eles eram Considerados Uma civilização Inferior Então o homem branco Está lá Para salvar Esses Esses nativos Seja De um Feiticeiro Malévolo Seja De um De um outro Homem branco Que está querendo Dominar O local Mas é sempre A partir Do Fantasma O Fantasma E o Tarzan Salvando a floresta O Pantera Negra Não Ele é Um personagem Negro Ele é Um monarca Ele é nativo Daquela região E além disso tudo Com o passar Das edições A gente percebe Que eles tem Uma tecnologia Extremamente Mais avançada Do que a própria Civilização ocidental Dica Que se diz Superior Então eles tem Wakanda É mostrada Como uma sociedade Ao mesmo tempo Eles mantém Essa sociedade Meio primitiva Meio tribal Mas eles trazem Elementos tecnológicos E elementos De De uma sociedade Mais Mais humanitária Ainda Que ela Que ela Que ela esteja Dentro de algum Conflito E o Pantera Negra Tentando Trazer uma certa Paz Para Para a sua População E trazendo a paz A partir do momento Que ela Que ele tem Que se provar Para a sua própria Para os seus súditos Que ele merece Ser o rei De Wakanda É um plot Que eu acho Que vai ser desenvolvido No próximo filme Da Marvel No filme do Pantera Negra Que eu acho Que sai Se não me engano Em março Ou maio Do ano que vem De 2018 E é uma coisa Semelhante O T'Challa Ele acabou De perder O pai dele Ele se transformou No rei de Wakanda E passou um tempo Com os Vingadores Fora No ocidente E essas histórias E essas histórias Estão mostrando Justamente Ele se reinserindo No seu reino O filme do 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 Pantera Negra Que vai sair No ano que vem A gente tem um T'Challa Voltando Para a sua Que acabou De perder seu pai Acabou de participar De uma De um tempo Fora de Wakanda Embora bem menor Do que nos quadrinhos Mas um tempo Fora de Wakanda Com esses ocidentais Opressores E o próprio E os Vingadores Então acredito Que vai Eles vão O roteirista Vai tentar Pegar alguns elementos Dessas histórias Que são clássicas Mas são Consideradas Até de segundo escalão Dentro do universo Marvel Que Eu não sei Nem se chegou A ser publicado Aqui no Brasil Eu acabei Não pesquisando Sobre isso Mas eu nunca Tinha lido Eu acho que a Salvat Fez um trabalho Bem legal De reunir Essa história E trazer Para o público Atual Mas enfim Esse plot Ele parece Muito O cenário Que é O cenário Que foi deixado Para o Pantera Negro No final Da Guerra Civil Do filme Guerra Civil Então Para quem Quer conhecer Um pouco mais Sobre o Pantera Negro Para quem Que vai conhecer Um pouco mais Sobre o período Ou Para quem Quer supor Conhecer um pouco Dessa suposição Do que será O roteiro Do Pantera Negro Do filme Do Pantera Negro A Fúria A Fúria do Pantera É uma história É uma história Bem interessante Que acho que vale a pena Vale a pena Ter na coleção Não pela lombada Porque essa coisa De brigar Pela lombada Por uma lombada Que você não vai conseguir Nem colocar na sua casa É besteira Mas é uma história Interessante Que vale a pena Ir atrás Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem aqui O que vocês acham Do personagem O que vai ser Desse filme Do Pantera Negro No futuro E se vocês já leram Alguma coisa Do T'Challa Também falem aqui Quais as suas Opiniões Sobre esse personagem E a gente vai se falando Vai conversando Nos comentários E até o próximo vídeo Bons quadrinhos